Conexão Conexão Sávio Manfredini Aqui com Conexão Verdinha Pela tela da TV Diário, saúde aqui no Conexão Porque de um tempo pra cá A lipo HD tem virado cada vez Mais desejada por parte Das mulheres especialmente A cirurgia plástica Que possibilita ter aquele abdômen trincado Aquele abdômen bem definido E aí tem sido uma procura, é claro Mais comum por as mulheres, mas também homens A gente tem visto aí bastante também Procurando então esse procedimento Inclusive entre os famosos Isso então nem se fala Muita gente realmente tem procurado Bastante sobre esse procedimento E pra gente entender um pouco sobre o que é A lipo HD, a gente está recebendo Aqui no nosso estúdio o médico cirurgião Plástico Érico Brasil Que está aqui conosco hoje, veio pra tirar todas as dúvidas A respeito aí desse procedimento Doutor Érico, muito bom dia, seja bem-vindo Aqui ao Conexão Bom dia Sávio, bom dia a todos os ouvintes E também os telespectadores da TV Diária Doutor Érico, inicialmente eu queria lhe perguntar Se der pra explicar também um pouquinho Pro nosso ouvinte telespectador O que é o procedimento de lipoaspiração No que ele consiste? A lipoaspiração é um procedimento Que é feito há bastante tempo Desde a década de 80 Que foi desenvolvida por um cirurgião plástico francês E ela consiste na retirada de gordura Localizada do corpo Então muita gente pensa às vezes Que está um pouquinho gordinha acima do peso E acha que a lipo é pra emagrecer A lipoaspiração não é pra emagrecer É um procedimento de contorno corporal E portanto ela é pra retirar gordura localizada Então a gente faz uma colocação de uma cânula Que faz a aspiração nessa gordura Que pode ser de vários locais do corpo Pode ser da barriga, pode ser das costas, culotes Muitas mulheres, principalmente as mulheres brasileiras Têm muito culote Então esse é o procedimento da lipoaspiração Normalmente então é nessa área Da região abdominal e das costas É, mas pode ser feito nos braços Pode ser feito na papada, por exemplo Pode ser feito no rosto Pode ser feito nas coxas Então pode ser feito em qualquer local do corpo Desde que a paciente tenha gordura Localizada nessa região E hoje então a gente tem a lipo mais tradicional Que foi bem desenvolvida aí na década de 80 Como você bem falou E hoje a lipo HD Qual é a diferença aí entre as duas? Pronto, a primeira coisa que eu queria explicar O que é a lipoaspiração, como eu já falei É a questão da, você aspirar a gordura E também tem um termo que é a lipoescultura Liposcultura também Então o que seria a lipoescultura? A lipoescultura seria a gente esculpir o corpo da paciente Se for mulher Ou dos homens também E a gente tira gordura de um local do corpo E coloca em outro local Por exemplo, o bumbum Que é um local do corpo Que as mulheres desejam bastante Ter um bumbum mais avantajado Mais arredondinho Então a gente consegue fazer essa lipoescultura E aí tradicionalmente Se faz essa lipoescultura Como eu tinha falado Que é uma lipoaspiração Que a gente fala mais profunda Na camada mais profunda da pele E aí desde mais ou menos dos anos 2000 Alguns cirurgiões começaram a fazer Uma lipoaspiração mais superficial De forma a deixar os músculos do corpo Mais visíveis E isso é a chamada lipo HD É lipo de alta definição Lipo LED De alta definição Então é uma lipo Que diferente da lipo tradicional Ela vai deixar O contorno dos músculos Da paciente Ou do paciente Mais aflorados Então fica mais fácil de ver Mais evidente Mais evidente Exatamente Mais evidente E doutor Eric Tem aí Tem essa diferença Então entre a lipo tradicional E também a HD E a gente pode pensar Que essa HD Já é uma espécie de avanço Do que era o procedimento anterior A gente pode assim dizer? É, a gente pode dizer que sim É uma modernidade Mas Ela não é indicada Para todo mundo Então Nem todo mundo Pode fazer uma lipo HD Muitos pacientes Podem fazer a lipo tradicional Mas nem todo mundo Pode fazer a lipo HD Então tem que realmente Sempre passar pelo exame médico Uma consulta médica Um exame físico bem feito Entender aquilo que a paciente Também quer Para que possa se entregar Um resultado Condizente Com o que a paciente Realmente precisa Então é importante Essa informação Nem todas as pessoas Podem fazer então A lipo HD Existe um perfil Determinado perfil Claro que isso depende muito Da avaliação médica É isso? Sim Para fazer a lipo HD A indicação é para aquela paciente Que vai para a academia Que gosta de malhar Que tem uma boa dieta E ela quer deixar Mas ela quer ter uma definição Que ela não consegue Somente com a academia Então ela quer ter Aquele abdômen trincado Quer ter as costas Também mais definidas Às vezes no caso de homens Quer deixar o peitoral Mais definido O abdômen trincado Aquele abdômen tanquinho Por exemplo Os braços também A gente consegue dar Uma definição muito grande Nos braços Deixando o bíceps O tríceps bem desenhado A região das costas também Então não é uma lipo Somente do abdômen A lipo HD A lipo do corpo todo Que a gente pode fazer Mas a principal indicação E a indicação mais correta É realmente nos pacientes Naquelas pessoas Que gostam de malhar E tem uma boa dieta Porque se a gente Por exemplo Deixar o abdômen trincado Talvez vocês estejam vendo Aí nas imagens A gente por exemplo Pode deixar o abdômen trincado Mas se a paciente É gordinha Por exemplo Ela tiver uma coxa Que não é muito definida Vai ficar muito estranho As pessoas vão olhar E vão poder perceber Que você fez A cirurgia plástica Porque você tem O abdômen trincado E o restante Dos seus braços Não são bem torneados As suas pernas Não são bem torneadas O bumbum Naquele bumbum redondinho Naquele bumbum avantajado Então Tem Para que fique um resultado natural É necessário Que a paciente Tenha essa consciência De que a lipo HD É indicada Principalmente Para aquelas pacientes Que gostam de malhar Que fazem exercícios físicos Regulares Na academia E tem uma boa dieta também Porque Depois Se essa paciente Se a gente fizer um lipo HD E essa paciente engordar Pode ficar muito estranho Né Pode Algumas pessoas costumam falar Não sei se todo mundo vai entender Pode parecer até Aqueles tartaruga ninja Que o abdômen Cresce de tamanho E ficam aqueles guminhos Que a gente deixou Da musculatura abdominal E fica um negócio Bem estranho Né Então Tem que ter cuidado Visualmente Pode causar certa estranheza Então doutor Eric O ideal A pessoa que vai fazer Esse tipo de procedimento Por exemplo Me veio aqui a cabeça Pessoas que estão no perfil De ter um percentual de gordura Ainda um pouco mais alto Esse procedimento Não é o ideal Não Não é o ideal A lipo tradicional A indicação Correta Seria o IMC Que é o índice de massa corpórea Para quem quiser fazer O IMC Para saber qual é O O seu IMC É só pegar o seu peso E dividir pela sua altura ao quadrado Colocar no Google Colocar peso e altura Eles vão calcular automaticamente Então o ideal Seria um IMC Em torno de 26 Até 26 Para vocês terem ideia O IMC normal das pessoas É entre 20 e 25 Ou seja Se a pessoa tem até 26 É realmente muito pouco Então Como eu falei A lipo não é para emagrecer É uma cirurgia de contorno corporal Então a lipo HD Ela é indicada Principalmente no paciente Eutrófico Aquele que está entre 20 De IMC Até 25 Então não é para todo mundo Para não haver exagero E ficar um resultado estigmatizado Estigmatizado Doutor Eric As tecnologias hoje Que estão em torno Desse procedimento Imagino que seja algo Bem avançado Tem avançado bastante Nessa questão Sim A lipo HD Algumas pessoas Que já procuram Para esse procedimento Acham que precisam Que a tecnologia Que faz A cirurgia Que dá o resultado Na realidade Isso é um equívoco É um equívoco A lipoaspiração De alta definição Ela pode ser feita Com as câmaras tradicionais Que a gente já faz Claro que com câmaras menores Para a gente poder atingir A câmara mais superficial Mas ela também pode ser A sócia da tecnologia Então tem algumas tecnologias Que como eu disse Elas podem ou não ser usadas Não é obrigado Na lipo HD Você utilizar essas tecnologias Mas essas tecnologias Elas prometem Uma retração de pele A pele colar mais na musculatura E dar um resultado melhor Não se tem ainda resultados A longo prazo Dessas tecnologias Então não se sabe A longo prazo 3, 5 anos Se realmente Essa retração de pele Que a gente observa No começo da cirurgia Logo após a cirurgia A gente observa Essa retração de pele Mas a gente não sabe Se a longo prazo Essa retração de pele Realmente se mantém Então tem que ter muito cuidado Na indicação Quando eu vou fazer Um lipo HD E eu proponho Para paciente Eu sempre explico isso Porque é muito importante Que a gente deixe claro Que o resultado A longo prazo Ainda não se tem estudos Ainda que Que comprovem Essa retração de pele Que é o que Muitas pacientes Às vezes buscam Acontece inclusive Muitas vezes De um paciente Que tem excesso de pele Tem flacidez Às vezes tem estrias No abdômen Tem indicação Por exemplo De fazer não somente Procura Procura ver se o seu médico Realmente é cirurgião plástico Se ele tem qualificação Para fazer esse procedimento E passar por uma consulta médica E ele examinar você Para ver se realmente Você tem a indicação De fazer a lipo HD Ou fazer outro tipo de cirurgia É sempre importante Examinar o paciente E o paciente No caso de fome Para poder indicar Um melhor tratamento Minha gente Estamos conversando aqui Com o médico cirurgião plástico Érico Brasil Falando sobre a lipo HD Que é um procedimento Que está ganhando Bastante sucesso Entre os famosos Nesse método Que é em busca Das pessoas É claro Por parte Dessa busca Pelo corpo mais definido Mais escultural Que realmente Por muitas vezes É admirado Pelas pessoas Doutor Érico Tem outra informação importante Você falou Que pode ser procurado Por mulheres Por homens Mas a procura maior É pelo seu consultório Por exemplo É por mulheres mesmo? É Em geral Quem procura mais Os consultórios de cirurgia plástica São as mulheres Em torno de 80% a 90% Do público Ainda é o público feminino Mas hoje Muitos homens Já estão se cuidando bastante Estão também procurando E a lipo HD Como é uma lipo de alta definição Os homens procuram Às vezes até mais Do que as mulheres Porque eles querem ter Aquele abdômen tanquinho Quer ter aquele Aquele shape Aquele shape Principalmente agora Na época de férias Que vão para a praia Quer tirar ali a camisa E mostrar na praia Aquele corpo bem definido Sarado Carnaval aí também Carnaval chegando Então os homens Estão procurando bastante A lipo de alta definição Porque como eu falei Ela não trabalha só o abdômen Ela também trabalha o peitoral Trabalha essa musculatura Que dá Da região aqui lateral Do corpo Região das costas Região dos braços também Então os homens Estão procurando bastante Essa lipo de alta definição E doutor Érico Em relação ao pré-operatório Você falou a importância É claro Da pessoa primeiro Passar por um médico Como é que é esse processo Ela vai Tem interesse Fazer o procedimento Mas aí ela vai primeiro Em algum outro médico Para saber como é que está A condição cardíaca O procedimento em si Da lipo Ele é um procedimento Mais complexo Ou ele é simples Como funciona Não É uma cirurgia Como qualquer outra Então tem seus riscos também E tem que ser explicado Esses riscos Para os pacientes O ideal é que Se ela tem vontade De fazer um lipo Seja tradicional Ou um lipo de alta definição Um lipo HD Ela procura um cirurgião plástico De sua confiança Então não procurar Somente por redes sociais Porque as redes sociais Estão aí Então tem muita gente séria Mas também tem muita gente Que não é Então tem que ter muito cuidado Porque tem Às vezes Médicos Ou profissionais não médicos Que dizem Que fazem esse procedimento E é um risco grande Porque se o profissional Não tem qualificação O risco para paciente Fica muito alto Então não procurar Somente o profissional Pelas redes sociais Se informar realmente No site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Se ele é um médico reconhecido Se é cirurgião plástico E procurar Agendar uma consulta Com esse cirurgião plástico E aí nessa consulta Ele vai colher Toda a história da paciente Ver se ela tem indicação E aí será feito O exame físico Essa paciente Vai ser examinada E aí ela tendo A indicação de fazer o procedimento A gente vai pedir Os exames pré-operatórios Que englobam exames de sangue Exames do coração Exames do tórax Alguns outros exames Que a gente vai pedir Da parede abdominal Por exemplo Para ver se está tudo ok Se estiver tudo ok A cirurgia é marcada E aí é feito o procedimento Se a paciente tiver alguma alteração Com essa designa A gente encaminha Para algum especialista Como cardiologista Ou algum outro Ou um pneumologista Se tiver alguma alteração Normalmente Quem procura esses procedimentos São pacientes jovens Que não tem comorbidades Não tem pressão alta Não tem diabetes Não tem nenhum problema de saúde Então Os exames normalmente Vem tudo bem E a cirurgia é marcada Após o resultado desses exames E é importante também A questão do pós-operatório Né doutor Como é que funciona Quais os cuidados São importantes Para o resultado realmente Se firmar aí Como desejado Isso Porque muitas pessoas Pensam né E colocam Às vezes Toda a esperança ali Somente na cirurgia Do cirurgião plástico Está fazendo né Mas é muito importante Que as pacientes E os pacientes Que vão fazer esse procedimento Eles tomem os cuidados Pós-operatórios Que são recomendados Pelo seu cirurgião plástico Né Então tem que fazer realmente Uma recuperação funcional Com a fisioterapeuta Né Vai utilizar Algum Algum Algumas cintas Né Então Por algum tempo Depois da cirurgia Tem que ter um tempo De repouso Também né Média quanto tempo doutor Média uns 10 dias Mais ou menos de repouso Né De 7 a 10 dias A gente já está liberando Para fazer atividades Como escrever Ficar no computador Né Às vezes até atividades físicas 15 dias A gente já libera Né Novamente Agora por exemplo Pegar sol A gente perde um pouquinho Mais de tempo Por quê? Porque se a paciente Pegar sol Após a cirurgia A cicatriz pode escurecer E como por exemplo Na lipo HD É uma lipo muito superficial Que vocês podem Ver aí em alguns Alguns resultados De algumas Algumas famosas né A gente vê que ficam Os músculos bem definidos né E essas marquinhas Que ficam da musculatura Se a paciente Por exemplo Pegar sol Elas podem escurecer E aí depois não Sai mais Fica muito difícil Para poder sair Então a gente pede Eu oriento as minhas pacientes A esperar em torno De quatro meses Três a quatro meses Para pegar sol Para pegar sol E para pegar sol Diretamente seis meses Tá pelo menos Pegar sol diretamente né Por exemplo Se bronzear Então esperar pelo menos Seis meses Que é para poder dar O tempo da cicatrização E não ter perigo De ficar com Com essa marcação E por queimadura de pele Solar por exemplo E atrapalhar o resultado final E atrapalhar o resultado E ficar aquele resultado Estigmatizado Porque você pegou sol Mas a gente sabe Que muitas pacientes Não relutam em fazer A gente vê Às vezes eu opero Um paciente Dez dias depois Quinze dias Batendo foto Porque a pessoa Muda muito o corpo A autoestima Vai lá para cima A confiança A pessoa realmente Muda de vida Ela quer usar Aquele biquinho Então a gente já Começa a ver Nas redes sociais A paciente postando Na praia Postando em outros locais Na academia Já com o abdômen Do lado de fora Para poder mostrar Aquele resultado Porque realmente A paciente É um up muito grande É uma autoestima Realmente que Vai lá para cima Depois da cirurgia plástica É isso minha gente Agradecer aqui A participação Do médico cirurgião plástico Érico Brasil Trouxe aqui esclarecimentos Importantes Sobre a lipo HD Procedimentos também estéticos Relacionados aí Ao abdômen Outras regiões do corpo Tem um bastante em alta Nesse período Realmente como bem lembrou Aqui o doutor Érico Nesse período aí De carnaval Doutor Érico Muito obrigado Pelos seus esclarecimentos Pela sua participação Aqui no Conexão Eu que agradeço Sábio Agradeço a todos Que nos acompanharam Quem quiser mais informações Pode entrar no meu Instagram Que é drericobrasil Arroba drericobrasil Ou entrar no meu site Que é ericobrasil.com.br Você vai ter todas as informações Sobre a lipo HD A lipo tradicional E até outros procedimentos Que você tem interesse em fazer Então Érico Mais uma vez Muito obrigado Tenha um ótimo final de semana Obrigado Bom final de semana E aí E aí Vamos lá.